A Fundação Amazônia Sustentável divulgou resultados de projetos financiados com recursos do Fundo Amazônia, um repasse de 2 milhões e meio de reais. 17 projetos receberam recursos do Fundo Amazônia. Os resultados e soluções foram apresentados durante o terceiro seminário de boas práticas na sede da FAES. Nesse terceiro seminário de boas práticas, damos o ciclo do edital por encerrado, mas um novo ciclo se inicia, que é da continuidade desses empreendimentos apoiados para que eles tenham seus negócios fortalecidos e efetivamente gerem renda. Os projetos vão de reforma de usina de castanha ao desenvolvimento de trabalhos artesanais. A gente conseguiu fazer a reforma da usina, conseguimos adquirir uma estufa que dá uma capacidade maior de processamento e com isso a gente conseguiu ampliar a nossa capacidade de produção de 100 toneladas para 180 a 200 toneladas anualmente. Segundo a FAES, as iniciativas beneficiaram 2 mil famílias e resultou em um faturamento de cerca de 5 mil reais. Foram repassados 2 milhões e meio de reais do Fundo Amazônia para as iniciativas. Cada projeto recebeu 150 mil reais. Ela tem aumentado a renda, no caso da Copaíba no sul do estado foi impressionante, tiveram um aumento de mais de 50% da renda dos produtores de Copaíba e isso mostra que é possível sim fazer com que recursos internacionais do Fundo Amazônia tenham um impacto positivo para melhorar a renda e ao mesmo tempo estimular o desmatamento. Prédios públicos e o complexo turístico do Urubuí em Presidente Figueiredo ficaram sem energia elétrica. A prefeitura do município deve 60 mil em contas atrasadas. O principal cartão postal do município de Presidente Figueiredo na região metropolitana de Manaus está assim, às escuras. O mesmo acontece no prédio da Secretaria de Obras da Prefeitura. A concessionária Amazonas Energia cortou o fornecimento de energia por falta de pagamento. A dívida da prefeitura alcança 60 mil reais. Eu não sabia, aí cheguei agora e o freezer estragou todo o picolé, está tudo aí, tudo bagunçado aí. É complicado, né, para nós que esse produto eu ainda nem paguei ainda. E agora eu chego aqui e o produto está todo estragado e as bebidas. Este dono de restaurante comprou o gelo para diminuir os prejuízos, mas não foi suficiente. 12 mil reais se perderam por conta da falta de energia. Recebi ontem, eu estava zerado, recebi ontem, o cara trouxe um pouco mais, tudo já no ponto de chegar, colocar no freezer e não tinha energia. E eu limpei os freezer ontem, não sabia, eles desligaram, eu não sabia. E aí eu fiquei esperando, aguardando. Quando eu vim saber foi de noite, fui correr atrás de gelo, mas a chance de eu recuperar a mercadoria é muito pouca. Foram 24 horas sem energia elétrica. Depois que o dia amanheceu, os permissionários puderam contabilizar o prejuízo causado pela falta de energia. Procuramos alguns representantes da prefeitura para falar da situação da dívida, mas ninguém estava autorizado a falar. A energia foi religada na manhã de quarta-feira. Foi grande prejuízo. E nesta sexta-feira será liberada a parcela de até 500 reais em contas ativas e inativas do FGTS. A liberação vai injetar 30 bilhões de reais na economia do país, em crise desde 2014. Todos os trabalhadores que tenham conta de FGTS com saldo serão beneficiados. O trabalhador que for retirar os 500 reais pode ser de contas ativas da empresa atual em que ele trabalha ou de contas inativas de empregos anteriores. Se ele for cliente da Caixa Econômica Federal, esse valor vai ser debitado diretamente na conta bancária. Daí é só procurar uma agência para retirar o dinheiro. Neste momento, só vão receber os correntistas da Caixa, especialmente aqueles que têm conta poupança. E somente nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril. Portanto, a gente informa a população que quem não tem conta poupança na Caixa e não tem conta corrente, não precisa vir à agência que o calendário das pessoas que não têm conta será a posterior. Nessa primeira fase, cada pessoa vai poder sacar até 500 reais de cada conta. Se o trabalhador tiver três contas, o saque será de 1.500 reais. Um homem de 22 anos foi preso suspeito de tentar matar duas pessoas em Manaus. O Vilas Freire de Oliveira, o Peteca, é suspeito de tentar matar o auxiliar de eletricista de 23 anos no dia 29 de junho de 2018. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na rua 3 do bairro Jorge Teixeira. Peteca teria ido até a casa da vítima e efetuado vários tiros. O nacional disse que recebeu uma ordem de um nacional de nome André, que está preso e que, segundo o seu depoimento, o mesmo faleceu no episódio que ocorreu em 2019 dentro do sistema penitenciário. Segundo a polícia, o Vilas também é suspeito de outra tentativa de homicídio ocorrida em julho deste ano. Na ocasião, ele teria tentado matar o então namorado da sua ex-companheira. Ele chegou a afirmar à polícia que só não o matou porque a munição da arma havia acabado. O mesmo diz também que tentou matar por não entender, por não aceitar o fato de que a sua namorada terminasse o relacionamento e ficasse com uma segunda pessoa. O homem possui várias passagens pela polícia, inclusive por tráfico de drogas e roubo. No próximo bloco, o Região, que concentra os bairros mais antigos e tradicionais de Manaus, convive desde maio com uma guerra não declarada entre facções criminosas. É a primeira parte da reportagem especial do Jornal em Tempo. São 6 horas e 34 minutos. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto